Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Vamos agora ao Palácio Planalto conversar mais uma vez com a repórter Mara Kenup. Ela traz para a gente mais informações sobre o saque do PIS-PASEP. Mais uma vez, bom dia Mara. Bom dia, Carol. Olha, Carol, é isso mesmo. Olha, a novidade é que a partir de hoje começa a segunda fase do calendário de pagamentos do PIS-PASEP. Homens e mulheres aposentados já podem sacar o dinheiro. A terceira fase começa em 14 de dezembro, onde homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 vão poder sacar o dinheiro. Lembrando que o calendário do PIS-PASEP está dividido em três fases. A primeira começou em 19 de dezembro para trabalhadores com 70 anos ou mais. Agora, a segunda fase que começa hoje, na sexta-feira, para homens e mulheres aposentados que podem sacar o benefício. E a terceira fase que será no dia 14 de dezembro, voltando a repetir para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos. Olha, menos de 10% dos trabalhadores fizeram o saque dos recursos do PIS e do PASEP que estão disponíveis nas agências da Caixa Econômica Federal e nas agências também do Banco do Brasil. É preciso ir saber as informações, tirar as dúvidas para saber se tem esse dinheirinho extra. Bom, o governo espera injetar quase 16 bilhões de reais na economia. Vamos acompanhar a reportagem. Para Rosalina, foi uma surpresa. A aposentada de 68 anos não sabia que tinha direito ao saque do PIS. Eu nem estava pensando nisso, nem estava querendo mexer com isso, mas foi bom, porque nessa crise agora, qualquer dinheiro é muito bom. O que foi novidade para Rosalina, pode ser também novidade para milhares de brasileiros. Somente 7% dos trabalhadores que tinham direito ao PIS na primeira etapa dos saques foram buscar os recursos na Caixa Econômica Federal. E 10% dos trabalhadores que tinham direito ao PASEP sacaram os recursos no Banco do Brasil. Na primeira etapa, que começou o mês passado, podiam fazer o saque trabalhadores com 70 anos ou mais, que tinham carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Um cadastro que teve origem na década de 70, ocorre muitas situações em que as pessoas utilizavam o CPF de algum parente, ou do marido, ou do pai, e é importante que as pessoas procurem saber se aquele CPF que está cadastrado lá no PASEP foi utilizado o dele atual ou de algum parente. Em agosto, o governo federal anunciou a redução da idade mínima para sacar o PIS-PASEP. Para as mulheres, a idade passou de 70 para 62 anos. Já para os homens, a idade mínima passou de 70 para 65 anos. Junto com as alterações, veio um novo calendário. A partir desta sexta-feira, dia 17, quem for aposentado, independentemente da idade, também já pode fazer a retirada do PIS-PASEP. São 1 milhão e 400 mil pessoas atendidas nessa segunda fase. Ao todo, 5 milhões e 100 mil trabalhadores têm direito ao saque do PIS-PASEP e devem ser injetados na economia quase 16 bilhões de reais com a medida. Procurem a agência do banco, procurem esses canais que estamos disponibilizando e busquem esses recursos. Eles estão disponíveis para ser utilizados. É um recurso da população, daqueles que têm direito. Então, por favor, que a gente peça o máximo de comunicação possível. Inclusive, comente com outro ou um parente que possa ter esse direito para utilizar esses recursos. É isso mesmo. E quem quiser saber se tem direito ao dinheirinho extra, pode fazer a consulta nos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, ou do Banco do Brasil, no caso do PASEP. Também é possível fazer a consulta nas páginas dos bancos, na internet, ou ir até uma agência mais próxima. Volto com você, Carolina. Obrigada, Mara. A Carteira Nacional de Habilitação Digital vai passar a valer para os motoristas do Distrito Federal. O novo documento oferece mais segurança e comodidade aos condutores. O processo de implantação do sistema começou em Goiás e deve estar disponível em todos os estados até fevereiro do ano que vem. É a tecnologia facilitando a vida das pessoas. No caso dos motoristas, esta é a promessa com a Carteira Nacional de Habilitação Digital, que agora também passa a valer para os condutores do Distrito Federal. Nós temos 1 milhão e 700 mil condutores no Distrito Federal, que aos poucos vão se transformando dessa carteira, digamos, analógica, para uma carteira digital, que vai trazer conforto, segurança, comodidade, portabilidade aos condutores do Distrito Federal. O Distrito Federal é a segunda unidade da federação a aderir à Carteira Nacional de Habilitação Digital, que vai ser disponibilizada ao público em dezembro. No mês passado, Goiás foi pioneiro no país ao disponibilizar o serviço. A meta é que o sistema esteja implantado em todo o país até fevereiro do ano que vem. O custo do serviço vai ser definido pelos detrans de cada estado. A Carteira Nacional de Habilitação Digital substitui a convencional de papel, já que tem o mesmo valor legal. É uma solução para aqueles motoristas esquecidos. Eu acho que hoje, em pleno 2018, quase, né, se torna bem útil, né, que ainda mais jovens ou pessoas de mais, pior experiência, eles acabam esquecendo, né. E o celular é uma coisa que ninguém nunca esquece. Então, sempre vai estar, só é na mão, sem nenhum problema e sem multas. Evita, por exemplo, alguns motoristas, algumas pessoas que são esquecidas, distraídas, podem esquecer e, porventura, parar numa blitz, alguma coisa assim, e estar sem o documento e aí não é legal, né. Mas, para acessar a facilidade, alguns passos são necessários. O primeiro é ter a CNH com QR Code, um código digital no verso do documento. Nele estão os dados do condutor. Desde maio, todos os DETRANS do país já emitem as carteiras com este código digital, o que também vale para a segunda via do documento ou a renovação. Depois, o condutor deve atualizar os dados no sistema do DETRAN. O próximo passo é se cadastrar no site do DENATRAN e solicitar um código de ativação de quatro dígitos. O condutor baixa o aplicativo pela internet e insere os números. Toda vez que o motorista for utilizar a CNH digital, deverá digitar a senha cadastrada. A pessoa, ao utilizar a CNH, vai precisar digitar a sua senha de quatro dígitos. Toda vez que ela for exibir a sua carteira, ela vai precisar digitar a sua senha. Por quê? Porque se ela perder o celular, ninguém vai exibir o seu documento de forma indevida. Além do mais, se ela perder o seu celular, está disponível, através do portal de serviços do DENATRAN, o serviço de bloqueio da sua carteira e habilitação no segundo aparelho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está disponível na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!